Fala galera que acessa o Shop Car, tá sempre aqui com a gente nas novidades, nas duas e nas quatro rodas, olha só, onde estamos? Honda Dream, meus amigos, aqui em Campo Grande, Covel Motos, porque vamos andar de moto de alta cilindrada, moto escolhida primeiro, vamos fazer uma série de reportagens aqui com a Covel Motos, mas é escolhida da vez, olha aqui ó, Dream Test com a Honda MC 750X, uma moto crossover, muito interessante e que tem uma novidade esse ano no Brasil, além do design novo, de uma moto nova, ela vem com o câmbio DCT, que é o Dual Clutch, que é o que significa, a gente vai explicar durante todo o vídeo, são duas marchas sempre prontas ali para a disposição do piloto e o mais interessante, meus amigos, olha aqui ó, botãozinho de mais e de menos para mudança do câmbio manual, não tem o pedalzinho aqui de marcha, com todos os acessórios disponíveis aqui pela Honda, e a gente vai falar bastante dessa moto, final de semana de teste, vocês vão ver aqui no Shop Car, o portal especial para o YouTube é aqui no Shop Car, olha lá, Honda Dream Test, bora! Bom, e aqui vamos começar com os detalhes da NC 750X 2022, vai lembrar, essa moto com o câmbio DCT, vem direto do Japão, a com o câmbio manual é feita aqui, lá em Manaus, com o mesmo design, mesma tecnologia de controle de tração, controle de freio de ABS e tudo mais, mas essa aqui especificamente é vendida na Honda Dream, na concessionária Honda Dream, porque aqui na Covel, porque ela vem direto do Japão, e aqui um motor bicilíndrico de 58,6 cavalos de potência, tem 4 cavalos a mais do que a versão anterior, e ela tem 7,03 KGFM de torque, disponível lá acima dos 6 mil giros, então para quando você quer explorar mais a moto, detalhe muito bacana aqui ó, Dual Clutch Transmission, o que é isso aqui? é um câmbio automatizado de dupla embreagem, então ele mantém sempre uma marcha, ou para cima, ou para baixo engatada, além da marcha que está rodando, isso a gente vai explicar quando tivermos a alguidão da moto, aqui vale lembrar, destaque para os acessórios, essa moto possui para o Travel Pack, que é esse pack de viagem, 8 itens de acessório, aqui ela já está com o protetor de carenagem, que pode vir aqui com os faróis de neblina na frente, ela pode ter o para-brisa 7 centímetros mais alto, tem aqui as malas laterais, o top case, com as alças aqui específicas para carregar o top case, e você ainda tem a tomada USB-C aqui dentro do bagageiro, que é uma coisa também que a gente vai falar somente dele daqui a pouco, porque aqui cabe 23 litros de capacidade somente aqui, nós vamos falar de capacidade daqui a pouco, e aqui é a ANC 750X, que a gente está começando aqui um teste específico, vale lembrar, o cliente que vier aqui fazer um DreamTest, ele também pode ter a disposição de querer fazer uma viagem, querer fazer um teste mais longo, a gente vai explicar como que funciona isso, falando com um amigo nosso aqui, do DreamTest Experience. Bom, e agora para a gente falar aqui de DreamTest, meus amigos, que é isso que a gente vai fazer nesse final de semana, aqui nosso amigo Hilton Rodrigues, que é o vendedor Dream aqui da Covel, Hilton, explica para o pessoal como que funciona o DreamTest aqui na Covel. Bacana pessoal, seguinte, o DreamTest ele é uma experiência para a pessoa que quer conhecer os produtos Honda, lembrando que o DreamTest ele está disponível nas funcionárias Honda Dream, aqui na Covel nós temos tanto ANC quanto outros modelos de alta cilindrada, e ele é sempre acompanhado de um vendedor, para poder ir mostrando as experiências da motocicleta. Pode ser feito no circuito urbano, ou até mesmo no circuito de uma pequena viagem, às vezes para o cliente que for o fator de si, para ele poder fazer a compra, a gente programa uma viagem curta, ou um circuito fechado aqui dentro da cidade, sempre acompanhado do vendedor, para ele poder ter essa experiência e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando, ele é pré-agendado, existem alguns requisitos mínimos para poder fazer, a pessoa deve estar habilitada, devidamente trajada, e agendado para fazer esse DreamTest. E o Mário agora do Shopcar vai fazer esse DreamTest, nós vamos acompanhar ele aqui com essa experiência incrível. Então, porque eu estou fazendo o teste aqui já na cidade, com a ANC, tem dois dias já, já conheci muita coisa da moto, vamos falar disso lá ao guidão, mas aí no final de semana a gente vai fazer uma viagem curta aqui no município próximo, aqui de Campo Grande, acompanhados, obviamente, de um vendedor experiente, para tirar todas as dúvidas e poder mostrar todo o potencial aqui da ANC 750, essa crossover, né, Hilton, que tem conquistado muito, e esse câmbio novo que é diferente, né? Sim, esse câmbio que é o tão falado, o câmbio DCT, é um câmbio de dupla embreagem, tá? Então, é um câmbio automatizado, então, tá embarcado na ANC 750, na Africa Twin, na Gold, então, já está na sua quarta geração, já aplicado na Honda. Então, essa daqui, e lembrando que nós também temos ela na versão de câmbio manual. Então, bora para o triteste! E aí E aí E aí E aí Bom, aqui agora Estamos chegando Na Estrada Parque de Piraputanga Entrando aqui Nessa morraria, essa parte linda Esse visual bacana A gente está aqui com a NC750X A moto se comportou muito bem Olha só o visual bacana Legal que a GoPro pega bem Bem amplo, bem aberto E a moto se comportou muito bem Um trecho aqui de 91km Até agora, vai dar em torno de 100km Até a gente chegar lá no restaurante La Garcia Para o almoço de hoje Mas uma moto que merece um trecho de estrada Realmente, na cidade uma moto Espetacular, esse conforto Que tem da questão do câmbio e tudo mais Você tem toda essa facilidade De não precisar ter a embreagem aqui Não precisar preocupar com o câmbio Aqui na estrada, a todo momento É um câmbio automatizado de dupla embreagem Então ele está sempre com uma marcha para cima ou para baixo Pré-engatado, então a gente está aqui em quinta Ele está pronto para uma quarta ou para uma terceira E ele não dá os socos Ele não dá aquele soquinho do câmbio automatizado Porque ele tem dupla embreagem Que é uma esportividade Que dá essa segurança para a moto Fazer as trocas com mais rapidez E aqui, no punho esquerdo, no dedão Ou no indicador, a gente pode mexer no câmbio Como um câmbio Tiptronic De um carro de passeio De um SUV Até de um esportivo Então a gente está aqui, eu bato uma marcha Ela entrou uma quarta, eu boto uma quinta E ela aceita Mas ela continua no D De drive, no automático Ela não muda para o modo manual E se eu quiser por manual Eu tenho que vir aqui do lado para acionar Mas a moto fez uma média de 25 km por litro de gasolina A gente vindo a 120, 125 km por hora No trecho urbano ela fez uns 28 km Que a Honda e o Instituto Mauá falam que ela faz Mas aqui a gente se sentiu realmente Que na estrada a pegada dela é a estradeira A gente está aqui com um monte de baú Tem aqui uns 23 litros aqui na frente 38 no top case E mais as malas laterais que eu não estou usando Eu estou usando com equipamento de filmagem ali Com mais coisa aqui dentro Então esse conforto que você tem a mais E tem os acessórios à disposição Os acessórios Honda Que dão uma segurança A gente vai falar depois somente dos acessórios Mas aqui na estrada Aqui de Campo Grande para Piraputanga Um passeio muito bom de fazer Com essa moto aqui E vou te falar Gostosa demais A casa ainda em R$ 70 mil Aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul R$ 69.300 Sem os packs Sem o pack urban E sem o pack travel Sem os acessórios Então esse é um preço Somente da moto Na NC750X DCT A com câmbio manual É mais barata Em torno de R$ 58 mil R$ 59 mil também Então você tem a diferença de preço Para você pegar aqui a DCT E aí Um motorzão de R$ 58,6 cavalos Responde muito bem na estrada É o suficiente Para você ultrapassar com segurança Para andar bem Aqui um câmbio muito bom Tem essa Essa abazinha aqui Que protege para não ter o sol Agora quase meio dia 11 horas da manhã E você vê que a gente tem Toda a visualização Aqui Pode mudar para o modo esporte Tudo aqui no comando Do punho Na hora que a gente parar Vamos falar disso Eu não precisei Não dei no modo esporte Só por curiosidade Mas não tem necessidade No modo standard Ela já responde bem Você enrola o cabo Se você quer mais força Um pouco Bate a marcha Bate o dedo aqui Ela joga o giro Lá em 6 mil rotações Já no limite do porte E ela vai te dar mais torque E toda a cavalaria Para você fazer Uma ultrapassar com segurança Então fica aí Bacana Nesse trecho E o visualização Vocês vão ver as imagens Que é lindo demais Quem não conhece Piraputanga Tem que vir para cá Vamos lá almoçar No Lagarcer Com nosso amigo Rafael Bora No Lagarcer No Lagarcer Não dá pra cá Não dá pra cá No Lagarcer Fala galera, vocês viram aí a entrada aqui, Serra de Maracajú, Estrada Parque aqui de Traputanga, é linda, já estamos no restaurante La Garcia, nossos parceiros, CB500F 2023, veio tranquilamente, uma motinha boa para a estrada, nosso amigo Wilton aí, que está de cinegrafista agora, para ver, e eu vim aqui na NC750X DCT da Vox, vou mostrar como que foi a questão de consumo e tudo mais, a gente veio sempre a 120 km por hora, olha lá, uma média de 25.3 km por litro de gasolina, aqui o painel dá uma visibilidade muito boa, vocês veem, meio dia, está tampadinho, para-brisa excelente, tem um para-brisa 7 cm maior de acessório, mas aqui o que vale destacar são os top case aqui, mala, o bagageiro de 23 litros, extremamente confortável para andar, banco confortável, precisamos testar a garupa aqui também, para poder ver como que é aqui, mas deve ser, porque aqui é um sofá cara, parece que você está no sofá de casa, moto extremamente crossover, é um SUV, você que anda de SUV, é a mesma coisa, agora eu vou te falar, confortável para caramba, agora, para sombra né, 42 graus aqui no sol, não vai dar não, mas aí ó, daqui a pouco a gente fala mais dela. É pessoal, e olha só, a gente já está aqui na Honda Dream, na Covel Honda Dream, chegamos de Piraputanga, deixamos a moto aqui, o pessoal dá uma lavada, pegou aquela poeira da estrada, então agora, já está aqui perfeitinha, entregamos a moto aqui em perfeito estado, olha só, teste bacana, rodamos pouco mais de 300 km, ela fez uma média de 27, 27,5 km por litro de gasolina, na vinda, obviamente, estava travado, tanto a gente veio tranquilinho, 90, 100 por hora, sempre em sexta marcha, o destaque é que essa moto é extremamente de asfalto, então você tem a pegada de uma naked, vamos dizer assim, mas com a postura de uma big tray, olha só lá, a gente tem ali a Africa Twin, ali atrás, então você vê que ela tem aquela postura mais ereta um pouco, mas você tem aquela pegada de motor de uma naked, que são as 750 lindradas, aqui, eu adorei isso aqui cara, é fantástico, 23 litros cabem aqui dentro, então além de você guardar o capacete, enquanto você está pilotando, você pode carregar tudo aqui, jaqueta, documento, não tem aquele perigo de molhar, porque é tudo vedado, aqui vai uma tomadinha 12 volts para você carregar seu celular, aqui outro, os acessórios também são destaque aqui, 38 litros, é muita coisa, ainda tem as malas laterais, que você pode perceber, está sem o miolo, por quê? que é colocado o miolo da chave da moto que você comprar, então o cliente vai vir e vai levar essa moto, essa aqui é de teste e ainda não colocou, então você vai ter uma chave só, que é a chave da moto, é a mesma chave que vai abrir todos os bagageiros, vai trancar, para você ter segurança, sai com facilidade para você poder carregar, chega no hotel, às vezes viajou, quer tirar, é só puxar aqui a alcinha, ela vira uma mala de mão mesmo, dá uma olhada só aqui, vamos chegar no painel, fácil leitura, muito bom, tem toda disposição, todas as informações que você precisa, eu achei bem bacana, iluminação full LED, que eu gostei da sinalização aqui, os piscas sempre ligados e um pouco mais alto, em algumas motos ele é um pouco mais baixo, mas aqui nessa moto ele é mais alto, e aqui o farol alto ficou aqui agora, nesse novo design, é o design que roda na Europa, é a mesma moto que roda lá fora, é essa moto que roda aqui, porque ela vem direto para o Japão, então ela tem que vir assim, e aqui a pequena diferença, tem aqui uma CNC DCT, essa aqui tem, o manete da embreagem, olha a diferença, então vocês veem aí, olha que bacana, encerrando a reportagem, muito legal, eu particularmente gostei bastante, então tem aí, vocês viram o preço na casa dos R$70.000, R$69.000, R$70.000, dependendo do mês, a questão de frete e tudo mais, mas aqui ó, Honda Dream, na Covel, só vim conferir. Música Música